Fala galera, começando mais um vídeo, dá oi pra nós aí pessoal. Oi pra nós pessoal. É isso aí. Nossa, puta fecha na cara. Galera, então chegamos aqui na casa, de novo, senhor Italac, ele esquece a chave. Pessoal, começando um vídeo aqui, ele já começou meio merda. E a gente tá na piscina aqui. O que? O peixe tava e desceu. Oxi, aqui na ponta? O peixe tava em cima e desceu assim ó. Criou peixe já aqui. Nossa, mano, tá um manche. Criou peixe já? Bom galera, tamo aqui na parte da piscina. Apareceu um peixe aqui, sei lá mano. Olha o que você ouviu, Gabriel. Tô com medo. Tô com medo. Tô com medo. Você é louco. As duas portas fechou. Galera, só pra lembrar, a casa é sem energia. O que você achou essa porta? Caiu alguma coisa aqui dentro. Caiu alguma coisa aqui dentro. Ixi. Nossa, que pedo aqui dentro. Como é que tá esse banheiro aí? Parece que o teto tá desabando. Tem alguma coisa aqui dentro. Eita. Que merda é essa? O que foi? O que foi isso? Não sei. O que que caiu? Ai. O que caiu? O que caiu? O que caiu? O que caiu aqui então? O que caiu aqui? Caiu alguma coisa de vidro, sei lá, alguma coisa assim. Foi ferro, foi ferro. De algum lugar, mano. Como assim? É um bala de ferro. Sim, eu ouvi, mas ela não caiu. Não sei. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui no chão. Não tem nada de ferro aqui, mano. Mano. Não, não, mano. Vou fechar isso aqui. Cuidado do caso da aranha aí, mano. Fechei. Mano. Tá sendo mozinha, né? É, tem isso? Pô, Gabriel. Que merda é a minha piscina, Gabriel? Eu não sou perereca, alguma coisa assim. Puxa. Caraca, velho. A porta aqui, selou. Mano, selou. Mano, não vou ficar aqui não. Na moral. Que dia é hoje? Hã? Que dia é? Que dia é, 22? Acho que tá por aí, velho. É, você não esqueceu a chave, mano? Eu não sei. E eu não esqueceu a chave. Caraca. Olha o que vem. É uma aranha de seu nome. Você pegou? Eu acho que deu por aí. Caraca, aranha, velho, aqui. Cuidado, mano. Caraca, aranha? As aranhas. Tô lá no seu braço aí, velho. Você é louco, mano. Olha lá, tarântula. Caraca, galera. A porta aqui fechou. Aranhas. E ela é pesadinha, mano. Eu soprei, ela foi pra dentro da... Galera, só pra lembrar, tá sem energia. Então, a qualidade aqui vai tá difícil de filmar pra vocês. E... Bom, é muito estranho porque tem alguma coisa aqui na piscina. Ela tá lá na parte de baixo da casa. Da piscina, na verdade. Cuidado, Gabriel, tá tudo coisado isso aí. Sim, tá tudo fodido, mano. Cuidado, avô. Cuidado, Gabriel. Olha, essas madeiras tá muito... Não vai aí, não, mano. Tá mal zoado isso aí. É, tem que ter um mato ou... Cadê o Felps, mano? Eu vi ele descendo pra... Era um Felps ali tomando suco agora, mano. Você ouviu algum bagulho no mato, Celso? Eu tô ouvindo, por isso que eu desci. Eu ouvi um bagulho lá, mano. Mano, a gente tem uma gata... Tá desfocada? Tá meio ruim. Pega um chão, né, mano? É. Não dá pra ver nada. Só dá pra ver o chão, mano. É, então, só o chão, mano. E aí, se eu filmar reto, às vezes não dá pra ver. Gabriel, tem uma bagulho na mata, mano. Galera, a gente tá entrando aqui na mata de novo. O que é aquilo, mano? Mano, tem alguém ali. Tem alguém aqui. Calma, 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 calma. Cuidado com a teia de areia aí. Caralho, agora passou. Passou, passou mesmo, passou mesmo aqui, ó. Aqui, eu não. Juro por Deus. Juro. Juro. Mano. Juro, passou aqui, ó. Oi, caralho. Eu vou sair daqui, velho. Puta, que pão. Caraca, velho. Mano, galera. Tinha alguém na floresta, velho. Eu não sei, velho. Você é louco. É a menina, não é? É, mano. Eu não vi nada, não. Não, é mulher. É alguma coisa? Eu vi, mano. Passou lá embaixo. Tá deixando a trancar, mano. Como é que a gente vai entrar aqui, mano? Então, mano, agora que eu não sei, de verdade, né? Porque... Eu não sei como que a gente vai conseguir entrar, porque o Itali disse que isso é a chave, meu. Mano, é... Mano, é sério, mano. Vambora, mano. É muito sério agora. Eu quero muito ir embora. Eu também quero ir embora. Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Tem, mano. Tem, eu vi. Cuidado, velho. Na moral. Esse mato aí é muito escuro, mano. É um brilho da porra. Mano, o senhor dá pra ver nada no meu celular? Não dá, mano. O meu também não dá, mano. Não dá pra ver. Isso aqui é uma aranha? Ah, não. É um bicho preso na teia ali, ó. Ali em cima, né? Ah, tá. Mano. Tá muito bizarro, galera. É isso, galera. Ainda mais com a casa sem energia. E a gente não tá conseguindo entrar dentro da casa, mano. Olha, não dá pra ver nada. Mano, acho que vou lá no carro pegar isso. Calma aí, você já perdeu. Calma aí, mano. Vamos vasculhar aqui, hein? Vamos lá por fora primeiro. Ô. Oi, então as armas estavam no chão, né? A gente não arrumou tudo aquele dia? Tá. Tá tudo no chão, mano. Tá tudo bagunçado, mano. É sério, mano. O meu celular não vai pegar, velho. Galera, por causa do flash. Ah, dá pra ver. Mas, ó, tem coisa que... Tudo bagunçado. Tá bagunçado, galera. Tá tudo no chão, mano. Tá tudo no chão, mano. O meu celular não vai pegar por causa do flash. As mofadas também já estavam assim? Não, como assim? A gente tinha arrumado. A gente... A gente deixou assim, né? Porém, os bagunços não estavam... Você ouviu? Você ouviu isso aqui? Foi isso, mano. Foi você, André? Hã? Você não viu? Não. O que é isso? Mano. Tô botando em pedro. Vambora, vambora, mano. Mano. Mano, alguém aí, passando aí, ó. O que é isso? Caraca, velho. Tá daqui da sala, mano. Vem essa musiquinha. O que é isso, velho? Ó, você ouviu? Eu escutei. Mano, vamos sair daqui. Galera, a gente vai descer aqui pra parte de baixo da churrasqueira. Desculpa pela iluminação, mas tá... Tá muito escuro. Gabriel, o que que você viu? Pô, o que você viu? É uma coisa que tem pra ver à noite, mano. Por exemplo, uma câmera... Sim, uma câmera noturna? Noturna, mano. O que é isso, mano? Putz, mano. Gabriel, olha aqui, pessoal. Caraca, velho. Não, eu tô fazendo nada. Tô cheio de barulho de coisa. Calma, calma, vai girar o flash. Mano, o bagulho é espelho pra ver, velho. Você viu? Passou aqui? Passou aqui embaixo, você viu? Você viu? Não vi. Não vi, não. Tô pegando. Foi um vulto, mano. Mano, pra ver essas coisas tem que ser espelho. Mano, o Mário tá mexendo aqui. Cuidado, mano. Caralho, mano. Eu tô com medo, velho. Na moral. O Mário tá mexendo, eu não tava mexendo. Passou um pouquinho aqui. Foi exatamente aqui, Gabriel. Mexeu aonde? Aqui o Mário tá mexendo. Aí. Mano. Mano. Você viu isso? Veio daqui, ó. Veio daqui, ó. Eu escutei barulho. Veio daqui. Mano. Mano, isso. Mano, acho que a minha câmera do Gabriel pegou. Não tá funcionando. A sua pegou, Gabriel? O negócio vindo daqui? Eu não tô vendo nada. Será que a gente tem que fazer aquilo no espelho, mano? Mano, é o bagulho mesmo. É o espelho. É o bagulho de espelho. Na moral. Mano, tá cheio de bicho, né, meu amor? Eu vou terminar esse vídeo aqui. Eu espero que vocês gostaram. Onde que é esse bolo? Porém, eu e o Gabriel vi uma pessoa alta, mano. A gente tem que pegar o espelho, mano, pra conseguir ver as coisas. Mas onde tá esse espelho? Tá lá dentro da casa. Tá lá dentro da casa. Ó. Tá fazendo assim, ó. Tá ligado? Com você se gritando, velho. Vem, vem, galera. Caraca, velho. O bagulho tá saindo daqui? Ouve de novo aqui, vai lá o que você falou. Galera, tá muito escuro aqui. Tira a print, por favor, mano. Eu tô me cagando. Na moral. Galera, tá muito escuro de ver as coisas aqui. Qualidade. Tá muito breu. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, beleza, galera? O aplicativo de todo mundo do canal tá aqui. Na descrição. Compartilha, comenta e deixa o seu like aí. Muito obrigado. Valeu e falou. Até o próximo vídeo. Fui.